Vem se meu refém, quero fogo, sei que tu tem Quando acende, nós mantém, chama alta, te leva além O clima tá gostoso, tá safado e perigoso Entro no meu jogo, desconfiguro todo Vem brincar, vai se perder no meu corpo Só chega, eu te quero e não é pouco Foi só provar, já se viciou no gosto E me quer de novo, de novo, de novo Vem brincar, vai se perder no meu corpo Só chega, eu te quero e não é pouco Foi só provar, já se viciou no gosto E me quer de novo, de novo, de novo Seu toque me arrepia, pura adrenalina Nossa sintonia tem fró de explicar Sem objeções, maldosas intenções Todas posições, o fit de milhões Vem brincar, vai se perder no meu corpo Só chega, eu te quero e não é pouco Foi só provar, já se viciou no gosto E me quer de novo, de novo, de novo Vem brincar, vai se perder no meu corpo Só chega, eu te quero e não é pouco Foi só provar, já se viciou no gosto E me quer de novo, de novo, de novo Ei, ei, ei Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL